Boa noite, vamos dar aquele pedalzinho, bem familiar, até além do aeroporto, vai ter uma grelha, porque o Sejisto e o Metel tá gravando tudo. Tô gravando tudo, resistendo tudo, bom esse momento. Tem que colocar o bike no asfalto, ou, sejisto, beleza, beleza, beleza. Vamos lá, gente, vamos lá. E aí e aí hoje é para o aeroporto internacional do barato eu quero que a gente vai e volta tranquilo Nós andamos em fila a dupla, 2x2, não ultrapasse o Ria, o Ria Renata e Joana, que é experiente no pedal, vamos estar aqui no apoio com o Totinha, um pouquinho no apoio, dois pediu aí no apoio, Deus, Deus doi, Matheus Silva, Então vamos morar juntos, Pai Deus que até o céu, pode poder parar sempre, vamos morar juntos, vamos morar juntos, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá.